Hoje eu me vesti bem sexy só pra ti Quero fascinar-te, deixar bem crazy Pois eu sou assim, bem provocante pra ti Não andes mais ninguém posto aqui Baby, não se esqueça de mim Eu só quero saber se você sente o mesmo para mim Meu body needs your touch so you can come with me Come to make me crazy, give me a love I want you all I wanna be your girlfriend Tu, tu és tão sexy Tu me deixas crazy Tão doida por ti Não, tu, tu és tão sexy Tu me deixas crazy Tão doida por ti Nunca faze amor mais bom E potente, potente eu tô com essa misté Baby Um tinta sangue, vou te alucinar, bem completa Tu, tu és tão sexy, tu me deixas crazy, tão doida por ti Tu, tu és tão sexy, tu me deixas crazy, tão doida por ti Puta mata-me sim, baby, só por quem é o amor Bem passando muito a mim, sou, you got me all night long So if you like like this, I can be your baby So if you like like this, I can be your lady I just wanna know if you feel the same for me My body needs your touch, so you can come with me Come to make me crazy, give me your love I want you all, I wanna be your girlfriend Tu, tu és tão sexy, tu me deixas crazy I wanna be, I wanna be, I wanna be, I wanna be Oh, tu, tu és tão sexy, tu me deixas crazy, tão doida por ti Oh, tu, tu és tão sexy, tu me deixas crazy, tão doida por ti Oh, tu, tu és tão sexy, tu me deixas crazy, tão doida por ti I wanna be, I wanna be, your girlfriend And the new style, by Valde Production And the new crew Si si, DJ personne